Bom dia, gente, paz. Estamos aqui para falar um pouquinho do milagre que Deus fez na vida do meu Miguel. Mas antes disso eu vou deixar para a meditação, João 16, 33, que diz Tenho vos dito isto, para que em mim estejas paz. No mundo tereis aflições, mas tenham de mão ânimo. E eu venci o meu. Como alguns sabem, no ano de 2021, o Miguel sofreu um acidente, ele sofreu uma queda, entendeu? E que se não fosse a mão do Senhor sobre a vida do Miguel e as orações, porque no meu bairro, por exemplo, parou para orar pelo meu filho. E nós somos muito gratos a Deus pelo milagre que ele deu, que ele proporcionou ao nosso Miguel. E no dia 1º de 4 de 2021, aproximadamente por uma volta de 3h30 a 3h40, eu tinha o costume de fazer café, né? Porque o meu esposo tem uma oficina na frente da minha casa. E era por volta de 4h que eu botava mesa de café para ele, para o rapaz que trabalhava na época com a gente aqui na oficina. E eu moro no 2º andar, mas eu tenho minha cozinha no 1º andar. E no meu 3º andar, uma área livre, né? Que o meu filho mais velho subia com os coleguinhas dele para ficar soltando pipa, que na época estava com muita onda de pipa. E a gente não se preocupava, a gente acabava deixando, por questão de que a nossa laje, ela tem um beral, então não tinha perigo com isso. Só que para nossa surpresa, o Miguel, ele levou uma queda da escada. Por quê? A nossa escada de ferro, e ela tem um espaço, né? No meio dela, no qual o Miguel, ele veio lá de cima, passou por esse buraco, foi na escada do 1º andar, de testa, né? Na quina da escada, desceu, ele veio descendo escorregando, e caiu sentado. Ele teve a força de levantar, ainda, e deu uns 5 passos e parou perto de uma janela que tinha próxima à minha escada. Só que ali ele não se aguentou, foi falecendo e ele caiu. O meu filho mais velho ouviu o barulho da escada e me gritou, porque ele chegou assim, ele deu muito sangue. E ele gritou, mãe, o Miguel tá morto, o Miguel tá morto, o Miguel tá morto, e eu saí correndo. Quando eu saí correndo, que eu vi o Miguel, que eu me deparei com ele, o Miguel, ele era branquinho, ele tava com o rosto com muito sangue, era muito sangue. E ele só virou pra mim e falou assim, mãe, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. E eu tentei pegar o Miguel, e eu não consegui, porque ele é muito pesado. E eu comecei a evitar meu esposo, porque meu esposo vinha correndo pra me ajudar. Isso veio meu esposo, e veio dois clientes que estavam na loja, fazendo serviço também. E nisso meu esposo foi mais centrado, ele pegou, levantou o Miguel com calma. Pegou a blusa que ele tava do trabalho mesmo, botou na testa do Miguel pra ver se estancava um pouco o sangue. E foi levando o Miguel caminhando, conversando com o Miguel até o carro. E no entrar no carro, ele entrou, tinha uma toalha nossa, eu botei na testa dele, tampando. E nós fomos pro postinho de saúde de Xerém. Quando nós chegamos no postinho de saúde de Xerém, a médica que... Eu entrei com ele direto pra emergência. Quando a médica pediu pra eu tirar a toalha da testa dele, ele virou pra ele fosse, mãe, o Miguel precisa precisar da coluna. Porque ele precisa urgente fazer uma tomografia. E aí eu falei assim, doutora, nós temos plano de saúde, tem possibilidade? Ela falou, olha, tem, eu vou dar uma injeção nele, de dor pra dor, porque ele tava reclamando de muita dor. E vou botar um curativo na testa pra estancar um pouco o sangue. Eu falei, tudo bem. Gente, quando eu tirei a toalha no claro, que a doutora foi ver, esse corte do Miguel, ele abriu. Isso aqui da testa dele fez disso, ó. Foi uma banda pro lado, outra banda pro outro, ficou aquele aberto aqui. E você via aquela parte da gordura, assim, aquele é parte do osso aqui da testa do Miguel. E aquilo foi dando um desespero. Eu sei que meu esposo levou aproximadamente 10 minutos de xerém, menos de 10 minutos de xerém pra Caxias. Porque ele tava correndo tanto, correndo tanto, que na altura da redução nós nos deparamos com o carro da Federal. E ele parou pra comunicar, né, a Federal, o motivo de nós estarmos correndo. Porque ficamos com medo de a polícia, o nosso carro era preto, todo escuro, fechado nesse filme. E a polícia achar que era roubo ou alguma coisa. E ele parou, buzinou e falou assim, estou socorrendo o meu filho. E abriu o vidro de trás, pra polícia ver. A polícia falou, vai, 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 pode ir. Aí que ele sentou, correu mesmo, né. Quando nós paramos o carro em frente ao Mário Leone, as festinhas de freio chegavam sem fumaça, gente. De tanto, né, que ele precisava fazer aquelas freadas rápidas. E ele foi direto, tá, pra sala. Quando chegou lá, eu vou botar no vídeo fotos de como o Miguel chegou na emergência nesse dia. E como ele tava. Só que até então eu achava que o Miguel ia fazer a tomografia, que era só um corte, ele ia fazer uma sutura e ia embora. Quando foi às 18 horas da noite, ele precisou fazer, ele entrou pra fazer a tomografia. Só que nisso, ele estava com colar cervical, porque, né, ele precisava, pelo grau. A gente até então não tinha entendido como é que tinha sido o acidente. Ele ainda não tinha, né, falado nada com a gente. A gente achava que a queda era da escada do primeiro andar. Enfim, eu falei, Miguel vai fazer o ponto na testa e vai ser liberado. Aí eu liguei pra minha prima, lá do hospital. Falei, me ajuda lá pelo Miguel, que o Miguel foi cometido de um acidente. E ele vai passar por uma tomografia. E minha prima, na época, tava de plantão. Foi, saiu do plantão, foi pra lá. Porque tem, né, aquela consideração pelo Miguel. Tinha aquela consideração pelo Miguel na época. E foi uma coisa, assim, que foi um baque muito grande. Não só pra mim, mas pra todos. Porque quando o Miguel entrou pra fazer a tomografia, ele tava muito apavorado. E eu não tive coragem de ficar muito tempo perto dele. Minha mãe que ficou nesse período que ele tava com a cabeça aberta. Porque eu sempre tive muito trauma, muito nervoso de sangue. E minha mãe ficou com ele. E a doutora lá dentro da sala virou e falou assim... Ele tava muito incomodada. Minha mãe falou assim, calma, Miguel. Você vai fazer a tomografia, vai fazer o ponto e nós já vamos ser liberados. A doutora falou assim, não, vózinha. Ele vai fazer esse exame. E mesmo não dando nada, ele vai precisar ficar internado. Por mais que... Ah, não vai dar nada. Quando a doutora falou assim, ele vai precisar ficar internado. A gente já fica com certo tipo de pânico, né? Porque eu nunca... Eles nunca tinham passado por internação, nenhum dos três. E quando saiu o resultado do exame, eu tava do lado de fora. A médica foi e falou com a minha esposa assim, olha, o Miguel, ele vai precisar passar por uma cirurgia. Porque ele deu um traumatismo pleniano e ele tá com um coágulo na cabeça. E a gente vai precisar fazer essa cirurgia na cabeça dele. Pra poder cessar esse sangramento que ele tá no cérebro. Gente, eu confesso pra vocês que pra mim foi desesperador. Porque só quem é mãe, quem passa... Tipo assim, eu não sei te explicar qual foi a sensação que eu tive no momento. O pânico extremo. O medo de perder meu filho. E eu lembro que eu virei pro meu esposo e falei assim, olha... Eu vou em casa. Eu preciso pegar roupa. Pra mim pegar roupa. Pra ele voltar. Isso, meu primo tava lá. O meu primo veio comigo, eu cheirei. E eu voltei. E no dia seguinte, né... O médico falou assim, olha, o Miguel, ele vai pra mesa de cirurgia 11 horas da manhã. E eu passei aquela noite com o Miguel lá. E quando foi no dia seguinte... Essa foto que eu vou colocar aqui... Foi o dia da cirurgia dele. O Miguel foi pra cirurgia 11 horas da manhã. Nós fomos com ele até a entrada do centro cirúrgico. E quando o Miguel voltou... E... Era mais ou menos umas 5, 6 horas da noite. Porque quando ele foi pra sala de centro cirúrgico... Eu e minha esposa descemos. Porque tinha um parente nosso lá embaixo. E... Nós fomos com ele lá. Eu sei que eu tava tão ansiosa que minha esposa me deu um calmante. Gente... Ele me deu um calmante e não demorou 5 minutos. Eu apaguei que precisaram me pegar. Me carregar até o carro. Me botaram no carro. Eu dormi. Perigo da cirurgia do Miguel todinho. E eu me lembro que quando o hospital entrou em contato pra falar que o Miguel tinha saído da sala de cirurgia... Que eles foram me despertar. Que nós corremos pra lá. O Miguel não podia receber visita de jeito nenhum. E ele saiu da sala de cirurgia. Foi direto pro quarto. Ele tava sedado. Ele tava entubado. O Miguelzinho tava entubado. E aquilo me deu um choque muito grande, né? E o doutor falou assim... Olha... O Miguel vai precisar ficar entubado. Por conta da cirurgia. Porque foi uma cirurgia... Muito grande, né? Muito perigosa. E ele tá com uma capaça na cabeça por conta da gente controlar também. Como é que tá a cirurgia. Eu entrei. Ele tava no CTI. Minha prima entrou escondido comigo. Ficou escondido. No banheiro. E... Quando a Thalia veio. Que a Thalia foi. Essa aí é a foto que eu vou botar também. Foto que ela entrou escondido comigo. Pra poder ver o Miguel. E quando ela viu o Miguel. Ela falou assim pra mim. Silvia, conversa com ele. Porque mesmo entubado. Ele tá ouvindo você. E eu tava muito desesperada. Muito afabonada. E eu só sabia chorar. E ela fala com ele. Silvia, ele tá te escutando. Ele tá te escutando. Aí ela se escondeu dentro do banheiro. Porque o médico veio pra entrar na sala. Ela se escondeu dentro do banheiro. E por conta da Covid. Só quem podia. Tá pra gente? Era pai e mãe. Minha mãe na época não conseguiu visitar. Meu sogro que também era. Eu não conseguiu visitar. A Thalia conseguiu visitar. Porque nós fizemos uma aventura dentro do hospital. Mas enfim. Quando eu fui descer com ela. Pra tirar ela de dentro do quarto. Para os enfermeiros não verem. Quando eu tava no elevador. Que eu cheguei lá embaixo. Que eu tava me despedindo deles. Um monte de mensagem. E o Márcio falei. Volta, 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 volta. E eu falei. Thalia, tá acontecendo alguma coisa. Eu preciso voltar. Eu voltei. Quando eu cheguei. Eu fui um monte de médico. Com enfermeiros e volta do Miguel. E eu fui procurar entender com o Márcio. O que tinha acontecido. Que o Márcio tava um pouco afastado. E a enfermeira tinha pedido pra gente. Pra ele sair do quarto. E o Márcio falou isso pra mim. Ele tava. Eu tava lá sentada. Olhando pra ele. E vi quando ele mexeu uma mão. E eu levantei. E fiquei perto da cama. E vi quando ele foi. Pra botar a mão na boca. E eu segurei a mão dele. E fiquei olhando pra ele. No que eu fui pegar o telefone. Pra mandar a mensagem. Ele foi com a outra mão. Ele arrancou o tubo. Que ele tava entubado. E olhou pro pai dele. E falou assim. Pai. Eu já tô dois dias sem beber água. Me dá aquela água ali. Que eu tô com muita sede. E. No que ele arrancou o tubo. Ficou bastante secreção. No pulmão dele. E ele já tinha dado uma fratura. Por causa da. Por conta da queda. E as médicas precisam fazer uma aspiração. No Miguel. E o Miguel por ser gordinho. Aquilo ali foi uma tormenta. Uma tortura. E eu sei que eles tiraram uma boa quantidade. De líquido do pulmão do Miguel. E aquele líquido indo assim. Olha gente. Foi uma sensação que eu. Tipo assim. Eu não desejo pra ninguém passar. Porque foram dias que. Se não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse a vontade de Deus. Nas nossas vidas. E nós temos a ciência disso. Que hoje eu poderia tá chorando. Né. De tristeza. A morte do meu filho. E hoje eu tô aqui pra contar o milagre. Que eu deixei na vida do meu filho. Porque o Miguel ele foi entubado. O Miguel ele passou por uma cirurgia. Hoje em dia o cabelo tampa. Mas quando a gente puxa aqui. Dá pra ver essa marca todinha. Da cabeça dele aqui. Aqui. Até aqui do lado. Tá gente. Ele levou. Foram 32 pontos. Tá. Porque foram 20 pontos que ele levou aqui na cabeça. E aqui na testa ele levou 12. Porque daqui aqui abriu. Né. E ele precisou fazer essa cirurgia. Gente. E se não fosse. Os papéis. Que eu tenho. Dos laudos. Do hospital. E dizendo. Que o Miguel ele teve um traumatismo crâniano. Que ele deu um sangramento. Que ele tava com sangramento no cérebro. Que ele quebrou o braço dele em três partes. Que ele fraturou o maxilar dele. Na queda. Isso nas fotos que eu vou postar junto com o vídeo. E vocês vão ver. E ele fraturou também o pulmão. Né. Deu muito líquido no pulmão. Por causa disso. Né. E o. As próprias médicas. O Miguel ficou conhecido no Maraleone. Como o menino milagre. Porque. Se não fosse Deus. Hoje. O meu Miguel não estaria aqui. E ele. Nisso. Nessa queda. O médico. Quando ele tava indo com o Miguel. Pra sala de cirurgia. O médico falou assim. Mãe. Nós vamos tentar recuperar os ossos. Que foram quebrados. Mas caso isso não aconteça. Ele vai precisar colocar uma plaquinha na cabeça. Na testa. E. Eu falei. Doutor. A vida do meu filho. Tá nas mãos de Deus. Mas. Quando o senhor estiver lá dentro desse centro cirúrgico. Que o senhor trate pro Miguel. Como se ele fosse seu filho. Que o senhor traga o meu filho de volta pra mim. E eu lembro como se fosse hoje. Quando o Miguel saiu dessa morte. Cirurgia que o médico foi dar o aparelho pra gente. Que o médico foi dar o aparelho pra gente lá no quarto. O médico falou assim. Mãezinha. O Miguel precisou colocar uma plaquinha de titânio na testa. Porque. Nós não conseguimos recuperar os ossos. Tava muito esfarelado. E eu olho hoje pro meu Miguel. Quem acompanha a gente. Ele as vezes vai em alguma agenda comigo. Deus. Tem um. Um diferencial na vida do Miguel. É. Por incrível que pareça. Se toca na bateria. Sem nunca ter feito aula. Né. Ele já tira um som da bateria. Sem nunca ter feito aula. O Miguel louva a Deus comigo. Né. Quando eu tenho oportunidade. Que eu tô na igreja. Que eu tenho alguma agenda. Ele vai comigo. Mãe eu quero contar. E o Miguel não ficou com sequela nenhuma. Né. Se. Não fosse esses documentos que eu tenho no hospital. Alegando que ele teve um traumatismo. Carreando. Tipo assim. Ninguém acredita. Porque o Miguel. Ele hoje anda. Ele fala. Ele brinca. Ele anda de bicicleta. Ele vai pra tudo quanto é canto. Me deixa doidinha. Né. Porque depois. Depois do primeiro acidente. A gente nunca mais fica calma. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Que foi uma experiência que eu tive com Deus. Que quando ele tava no hospital. Que ele foi tirado o tubo. Que ele. A médica falou. Nós não vamos entubar ele novamente. Na segunda noite. Eu tive a experiência de. Ver o anjo da morte na porta do quarto do meu filho. E eu entrei em desespero. E todo dia as minhas primas me ligavam. E nesse dia eu falei assim. Jenice. Eu não tô bem. Eu tô com uma sensação muito ruim. A saturação do Miguel não sobe. A saturação do Miguel ficava 83. 82. 81. 79. E a médica toda hora indo lá. E isso foi um monte de médicos. Pra dentro da sala. Fizeram mais aspiração no Miguel. E eu comecei a aclamar. Comecei a orar. Quando as médicas saíam. Eu falei. Jenice. Eu tô em desespero. A Jenice falou assim. Eu vou pedir o meu pastor. Pra ligar pra você. Pode. Falei. Pode. Na época o pastor Eduardo ligou pra gente. Em semana de vídeo. E Deus amou aquele homem. Em profecias. E ele falou que Deus tava repreendendo naquela noite. O espírito da morte. Meu filho. Que Deus faria do Miguel. Uma grande obra na terra. E eu sei que Deus precisou. Deus precisou permitir que esse acidente acontecesse. Que o Miguel passasse pelo que passasse. Pra gente entender o querer de Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes nós levamos. Né? Deus como se Deus fosse qualquer coisa. Como se... Nunca temos um tempo especial pra Deus. Deus sempre fica em segundo plano. Quando na realidade Deus tem que ser afirmazinha na nossa vida. E hoje tá aqui o meu filho. O meu milagre. Eu tô aqui contando pra você. Do meu testemunho com o Miguel. Porque ele é sim. Prova viva de que Deus existe. Ele é sim. Prova viva de que Deus realiza milagres. E que se você. Nesse dia. Assistindo esse vídeo. Tá passando por alguma enfermidade. Tá passando por algum problema. Creia. Que assim como Deus fez na vida do Miguel. Que pra mim era impossível. Pra todos que olhavam era impossível. Deus operou um milagre. Creia. Que Deus pode operar um milagre na tua vida também. E que você vai contar. Um testemunho. Vivo. Você vai viver o milagre de Deus. Assim como eu. Como a minha família vivemos. E creia. Não desanima. Creia. No que Deus pode fazer na tua vida. Creia. No que Deus pode fazer na vida da tua família. Apenas creia. Porque a fé. É a única coisa que precisamos. Porque se nós tivermos fé. Apenas fé. Deus opera um milagre. Tenha um bom dia. Fique com essa palavra. Que Deus trabalhe na tua vida. Né? Você quer falar alguma coisa, Miguel? Nada? Não quer falar nada com ninguém? Miguel ele é muito tímido. Por incrível que pareça ele é tímido. Mas que você fique com essa palavra. De Deus na tua vida. Tá bom? Tenha uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando. E mandou. E mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui. Mas Deus falou assim. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Levanta. Não chore. Quem cuida de você não dorme, não. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou. Deus mandou. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui. Mas Deus falou assim. Mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai acontecer.